Olá, tudo bem? Vamos a mais um tutorial e te mostrar também seu novo ambiente virtual de aprendizagem AVA. Para isso, acesse o link da ONU Evangélica, clique em Aluno, área do aluno AVA, selecione a segunda opção, graduação de cursos EAD, digite o seu CPF, sua senha, que é a mesma do Liceu, clique em Entrar, selecione sua disciplina e clique em Acessar. Assim que você entrar, você vai ver o tour virtual. É importante que você leia todas as informações, porque elas são essenciais para a sua navegação, tá bem? Então, leia, clique em Próximo. Se estiver com alguma dúvida, clique em Anterior, ok? Próximo. Terminar a demonstração. Caso você queira ver novamente, clique em Redefinir o tour. E vai começar de novo e você pode ler todas as informações, certo? Então, essa é a sua nova sala de aula do ambiente virtual de aprendizagem. Você pode acessar os conteúdos do curso. Temos a semana 1, que é a apresentação, o plano de ensino, o cronograma, o sistema de avaliação. Importante, está bem? Para você entender como são computadas as suas notas. Temos as vagas de estágio, que vão estar aqui. As atividades complementares que vocês precisam fazer, ok? Temos o tutorial da sala e várias outras informações. A partir daqui, você pode passar para a semana 1. O que temos na semana 1? Nós temos as boas-vindas, temos o fórum de dúvidas, a aula 1, a aula 2. Em cada semana, nós temos também a aula 3, a aula 4, mentorias, videoaulas, as provas, elas estão todas aqui. Se você tiver dúvida, ah, eu não sei onde que fica a minha prova 2, ou a prova da primeira presencial, você vai clicar em cronograma. Estão todas as informações para os seus estudos, ok? Por exemplo, eu estou na semana 3. Nós temos o fórum de dúvidas, videoaula. Atentes para a prova 1. Eu não preciso vir aqui e procurar a prova 1. Já posso clicar aqui e já vou direto para a prova que eu quero fazer, ok? Certo. Então, vamos navegar mais um pouquinho aqui. Nós estamos na aula 5. Quero partir para a aula 6, eu vou para a próxima atividade também. Então, eu tenho outras opções de passar para as minhas próximas atividades. Eu posso trabalhar aqui, nesse lado esquerdo, na barra do lado esquerdo, ou posso clicar em próxima atividade. Certo? Aqui, em minha biblioteca, eu consigo acessar a minha biblioteca virtual. Para isso, você digite a senha, o usuário e a senha. Aqui do lado direito, nós temos os e-mails. Daqui, você vai receber e-mail do seu tutor, de algum colega seu ou de um professor. Se você tem alguma dúvida também, você pode mandar e-mail por aqui. Certo? Se o tutor mandar e-mail para você, não responda pelo seu celular, pelo seu e-mail privado. Você precisa acessar o Ava e responder por aqui. Tá bem? Caso você esteja na semana 2, você está estudando e está lá na semana 2 e aí precisou sair um pouquinho e voltar, você pode clicar aqui, continuar de onde parou. Clique em visualização do curso, que volta para toda semana lá do início. Você quer saber suas notas? Clique em navegação de curso. Aqui você conhece os seus colegas, o professor, os tutores. Aqui as suas notas, tá bem? E é isso. Navegue, conheça bastante, acesse, navegue à vontade, conheça a sua nova sala de aula virtual. Qualquer dúvida, entre em contato com a sua tutora ou com a gente pelo telefone também, tá bom? Bons estudos, até mais!